Bande FM é Hugo e Guilherme com a Eterna Marília Mendonça. Ah, babado que rola na internet, que a gente traz em primeira mão. Oi, Maiara! Oi, Marcos! Como é que você tá aí? Tudo band, tudo ótimo. E essa notícia, agora, neste momento, o assunto mais comentado na internet. Exatamente, Maria acaba de ser expulsa do BBB22, porque durante o jogo da discórdia, né, ontem... Você assistiu? Eu assisti, eu achei muito agressivo, realmente, o posicionamento da Maria. E eu até havia comentado, agora há pouco, atrás, na semana passada, quando ela colou a plaquinha na testa do Arthur, eu achei que foi de forma agressiva também ali. Sim, inclusive ele falou, é só pra colocar a plaquinha, né, não é pra bater. E aí ela poderia ter aprendido nessa, mas ontem, durante o jogo da discórdia, ela, de novo, foi jogar o balde na Natália, que é uma das participantes que está no paredão. Foi jogar água na cabeça. Foi jogar água na cabeça, bateu com o balde na cabeça dela, fez um barulho. Inclusive a Natália, depois, falou pros colegas, né, lá da casa, de que ela falou bem feito na hora que ela acertou com o balde. Responda com água suja. E aí, nessa hora, como o microfone molhou, não deu pra ouvir esse bem feito. Não, não deu, tanto que o Tadeu chamou o intervalo também. Chamou o intervalo, exatamente. Mas aí hoje, por volta das 13 horas, então, notícia fresquinha. Fresquinha. Isso. Ela simplesmente foi chamada ao confessionário e foi comunicada de que ela estaria desclassificada do BBB22. Até agora, a Globo já falou que não vai ter um novo participante no lugar dela e que ela foi desclassificada por conta da agressão, né? Isso é uma das regras do jogo. Não pode agredir o amiguinho. É, sem agressão. Sem agressão. Então, Maria está desclassificada, está fora. Está fora. Perdeu o prêmio do BBB22. E aí, eu estava comentando com um colega aqui que estava limpando agora o estúdio. Ela perde também todos os direitos do programa, né? Toda a premiação ali de assinatura de contrato, perde tudo. Exatamente, porque ela não vai ter entrevista. Não. Depois da casa. Ela não vai aparecer nos programas, né? Correlatos, assim, de outras emissoras. De outras emissoras, não. De outros canais. Outros canais. Exatamente. Então, infelizmente, Maria poderia ter controlado os nervos. Respirado. Isso, respira. Contido. Não precisa bater o balde. A gente sabe que a gente chuta e busca o balde. Mas bater o balde na cabeça do outro não dá, né? Não pode bater com o balde na cabeça da coleguinha, né, Maiara? Exatamente. Ai, ai. Band FM E o mozinho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL